Boa tarde, bem-vindo a todos. Meu nome é Thiago Freitas, eu sou gerente de desenvolvimento de negócios da LS Lifesize no Brasil. Quero agradecer a todos que participaram do nosso webinar do Brasil para toda a América Latina. Hoje veremos a apresentação sobre registros de produtos microbiológicos, aspectos técnicos e toxicológicos, alterações da consulta pública. Vamos conhecer um pouco mais a consulta pública de produtos microbiológicos que trata das novas diretrizes para registros dessas amostras, incluindo a alteração de estudos necessários para submissão. Vamos entender também um pouco da análise de teor desses produtos tão peculiares e como são os testes toxicológicos. É com grande prazer e orgulho que apresento a Lilia Polakevich, coordenadora dos estudos conduzidos em boas práticas de laboratório BPL na LS Food Agro. Quero destacar brevemente a vasta experiência da Lilia. A Lilia é bióloga graduada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com mestrado na área de Química Ambiental pelo Instituto de Pesquisa Energéticas e Nucleares, em parceria com a Universidade de São Paulo. Com mais de 12 anos de experiência na área de agroquímicos, químicos e biológicos, no ano de 2008 ela ingressou no Laboratório de Físico-Química da antiga TECAM, desempenhando funções de diretora de estudos. Em 2010, assumiu também a Diretoria de Estudos Ecotoxicológicos. A Lilia é membro do Grupo de Trabalho ABNT, GT2, de agentes biológicos e microbiológicos de controle para a revisão dos testes de formulação aplicados para produtos microbiológicos. Desde janeiro de 2011, ocupa a posição de coordenadora dos estudos conduzidos em boas práticas de laboratório. Sua função é fazer a gestão dos estudos, atendimento ao prazo, atendimento ao cliente e participar também das discussões técnicas. Então a gente vai começar agora o nosso webinar. Lilia, seja bem-vinda, ficamos felizes em receber você. Obrigada, Thiago. Obrigada pela presença de todos. Uma ótima tarde. Vamos iniciar então. O Thiago já me apresentou. Meu nome é Lilian. Conheço muitos já de vocês. A gente já tem conversado bastante. Estou no TECAM há 12 anos, a LS. Fiz 12 anos agora em outubro. Falando um pouquinho da LS, vou começar a entrar aqui no assunto propriamente dito. que são os produtos microbiológicos. A LS tem toda a expertise em estudos com produtos microbiológicos. Nós trabalhamos com esses produtos desde 2007, lá quando começou, de uma forma muito mais simples do que é hoje. E ao longo de todos esses anos, nós fomos só melhorando os procedimentos, os relatórios, principalmente com diversas discussões a nível internacional. Com consultores da EPA, consultores da Europa. Nós tivemos uma visita nossa da LS na EPA também para conversar com, diretamente com esse órgão. Então, isso só trouxe melhorias para os nossos processos. Nesse gráfico aqui, a gente tem os estudos concluídos, comparando amostras de agroquímico químico e biológico em porcentagem. Então, a gente vê aí uma crescente ao longo dos anos e hoje a gente está com praticamente metade de amostra química e metade biológica. Fora outros tipos de amostra que nós trabalhamos também. Tem mês que a gente está com uma demanda maior ainda de biológico. Realmente é um crescimento bastante significativo. Aqui nesse slide, a gente tem aqui uma lista de ingredientes ativos que nós já testamos. Essa lista, ela é de uns sete meses atrás, então ela já tem ativos novos. E por mais que a gama de ativos não seja tão grande quanto a de químicos, cada mês a gente recebe um ativo novo, um desenvolvimento, uma parceria nova que a gente faz para trabalhar com esses produtos. Nós temos também aqui um gráfico, um gráfico recente do registro de produtos biológicos, microbiológicos, semioquímicos, enfim, dos registros deles. A gente vê esse aumento aí também desde o ano de 2015, que foi principalmente com registro emergencial de vírus, onde a IES teve uma participação enorme nesse registro. Foram muitos testes que entraram com super prioridade, então teve um boom aí nesse registro de tipo de produto. E isso só está aumentando. Bem, estamos no momento de transição, então aqui eu vou trazer um pouco da minuta que saiu da consulta pública, que trata do registro de produtos microbiológicos. Eu vou me ater à questão técnica, aos estudos que são necessários, qual a diferença, o que entrou, o que saiu. Então, esse é o maior objetivo desse webinar. E também vamos falar, então, nesse sentido, dos produtos microbiológicos vivos e os inativados. Os inativados é uma novidade, né? Isso não estava previsto em legislação. Então, a novidade é bastante importante aí, que traz os testes necessários para a submissão desse tipo de amostra. Vamos falar dos diversos tipos de análise de teor para produtos microbiológicos, quais as diferenças, quando que se aplicam. E dar uma pincelada aqui nos testes toxicológicos. Eu digo uma pincelada porque é uma área bastante complexa, dá para detalhar bastante. E a gente vai deixar aí como tópico para um próximo webinar. Bem, entrando aqui, agora aqui direto na consulta pública, eu coloquei exatamente o anexo, o item da consulta, para se vocês quiserem depois olhar onde está, para ficar mais fácil de localizar, tá bom? A consulta começa falando de micro-organismo inativado e depois vai para os vivos. Eu troquei, eu começo a falar dos vivos, depois o inativado, por isso começa com o anexo 3. Então, mas é só para poder situar, caso vocês visitem aí a consulta pública para comparar. Bem, começando aqui com a caracterização do produto formulado, né? Que são os dados basicamente fisico-químicos. Por que produto formulado? Lembrando, né? Os produtos microbiológicos, eles são dispensados de registro do produto técnico. Não existe essa figura do produto técnico, igual tem para químico. O que a gente tem aqui, já veio um pouco mais para frente, é o AMC na sua forma mais pura, mais concentrada, que aí vai diferir do produto formulado, né? O produto formulado que vai ser utilizado para venda e o próprio AMC na sua forma mais concentrada. Acho que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Começando a falar dos testes fisico-químicos, Então, primeira alteração, que estava previsto, que está previsto na IN3, né? Que é a mama vigente e não está na consulta. Saibam os testes de corrosividade, viscosidade e estabilidade. A estabilidade, ela é importante as empresas terem esse estudo, porque de alguma forma elas precisam comprovar o prazo de validade dos seus produtos. Em termos de fiscalização, bula, então isso é super importante ter. Mas não vai mais precisar submeter para registro. Hoje em dia, aqui na LS, a gente tem trabalhado bastante com pesquisa de estabilidade. Então, a gente recebe muitas amostras para estabilidade, várias temperaturas para estudar aí qual é a melhor temperatura, qual condição, quanto tempo fica estável. Então, eu acho que é uma demanda que não deve cair, porque existe o interesse de conhecer o produto e a estabilidade dele, mas não vai precisar mais para registro. Como não são os testes fisico-químicos, então são requeridos as características físicas, né? Que é o estado físico, aspecto e cor. O estudo de pH, densidade, volatilidade. A primeira versão da consulta, ela previa os estudos de solubilidade e pressão de vapor. E foi solicitado pelas entidades, inclusive com a participação significativa da LS, a inclusão do estudo de emissibilidade. Como que isso ficou? Qual é a versão mais recente, a versão mais atualizada? A gente já recebeu, né? As entidades já receberam a devolutiva da avaliação dos órgãos, com base no que foi proposto, né? De alteração na consulta pública. Então, isso já foi disponibilizado. Então, a gente já tem aí uma versão mais atualizada do que foi aceito ou não. Os testes, sob a subindade de pressão de vapor, já foram retirados, já foi aceita essa alteração de exclusão, e já foi aceita a inclusão do estudo de emissibilidade. Então, isso já está mais ou menos fechado. Lembrando que são estudos, tem que ser conduzidos em boas práticas de laboratório. Outra análise importante, que já existia, é a análise do teor, né? Que a gente vai analisar o ativo, o agente microbiológico de controle. E uma novidade, né? Que surgiu, é o controle de contaminantes. Isso não estava previsto, não está previsto na IN3. É uma análise que a LS já vem fazendo, porque já é obrigatório para Estados Unidos, a gente teve alguma coisa para a África também. É uma análise de contaminantes. Nós já analisamos muitos contaminantes, tem a amostra que vem para analisar cinco, seis tipos diferentes de contaminantes. Tem uma norma da OSCD que justamente trata deles e quais são os limites máximos, procedimento e tudo. Então, o que a consulta traz? Ela traz três contaminantes principais, que é a Salmonella coliforme estema tolerante da Filococcus, e quais são os limites de aceitação. E o Bacillus cereus foi uma alteração proposta pelas entidades para também ser avaliado. O Bacillus cereus é uma bactéria que está presente dentro da flora intestinal das larvas dos insetos. E como a preparação do produto, a base do vírus, do Baculovírus, envolve o uso dessas próprias larvas, a chance de não ter Bacillus cereus é muito rara. Ele vai ter, provavelmente. E como ele causa danos à saúde humana, por isso que foi sugerido de apresentar ele como um controle de contaminantes nessa concentração. Então, é uma análise que vai ser necessária quando for apresentado um produto de Baculovírus. Entrando aqui nos testes toxicológicos, a gente tem primeiro os estudos de patogenicidade. Os estudos de patogenicidade são estudos bastante complexos. Vou falar um pouquinho mais deles depois na parte de toxicologia. E aqui tem algumas alterações bastante importantes. Esses estudos, eles podem ser feitos ou com o AMC, que seria esse ativo mais concentrado, ou com o produto formulando. Qual vai ser a diferença para eu fazer com o outro? A norma desses testes, o guideline, que é da EPA, ela exige uma concentração mínima que você precisa administrar. Que é 10 à oitava para alguns testes, 10 à sétima para outros. Se o meu produto formulando permitir que seja administrado 10 à oitava, de acordo com o volume, concentração declarada, eu posso fazer esses testes com o meu produto formulando. Se não for possível, por quê? Às vezes a gente recebe produtos que a concentração declarada é mais baixa. 10 à quarta, 10 à quinta, 10 à sexta, ou até às vezes 10 à oitava. Mas eu preciso, às vezes, fazer uma diluição, se for sólido, eu preciso ver o volume máximo que eu posso fazer a administração. Então, tudo isso tem que levar em conta para chegar na menor, no mínimo de concentração que eu vou administrar. E a norma pede 10 à oitava ou que você justifique. Hoje, quando não é possível atingir essa concentração mínima, nós justificamos nos relatórios e isso tem sido bem aceito. Porém, eu achei bastante interessante nessa iniciativa para poder seguir mais a risca à norma. Então, eles trazem essa condição. Se não for possível administrar o mínimo, vai ter que fazer o teste com a IMC. Então, nesse caso, a empresa vai ter que disponibilizar para o laboratório o produto formulado e o IMC. Sobre os testes, os testes de patogenesidade oral e pulmonar, eles continuam sendo obrigatórios, né? Essa condição que eu falei, ou com o produto ou com o outro, mas eles continuam sendo realizados. Agora, uma alteração. O teste de toxicidade, patogenesidade intravenosa e intraperitoneal, eles passam a ser condicionalmente requeridos. Até então, atualmente, na IN3, eles são obrigatórios. O estudo de intravenosa, ele é feito para bactérias e vírus e o intraperitoneal para fungos ou protozoários. Então, quando for publicada nessa nova legislação, eles não são mais obrigatórios, apenas para amostras com risco biológico 2. E exceção de vaculovírus que não precisa mais também. E a cultura de células também é necessária quando o ativo for um vírus, menos se for o vaculovírus. Essa parte de patogenesidade, ela está específica no anexo, que é o anexo 2, que está aqui em cima. E aí, agora, a gente vai falar dos estudos, dos demais estudos toxicológicos, né? Isso, estão com produto formulado. Então, a toxicidade oral aguda, ela estava na primeira versão da consulta pública e na última avaliação da devolutiva dos órgãos, ele foi excluído, ou não é obrigatório, eu fiquei um pouco na dúvida, preciso discutir isso. Mas, pelo que eu li aqui, ele deixa de ser obrigatório, antes era requerido. O teste de toxicidade cutânea, que estava condicionalmente requerido, né? Até pela norma dele mesmo, dependendo do resultado da toxicidade oral, pela última versão aqui da devolutiva, ele passa a ser obrigatório a apresentar. Isso está associado ao risco de exposição da saúde do trabalhador, então, por isso que a sugestão foi de manter esse teste. E também os testes de corrosão e irritação cutânea e a sensibilização cutânea. O teste de irritação ocular, ele não é mais exigido, não precisa mais ser feito para produtos biológicos, essa foi uma alteração bastante grande. Por que não? Porque vai partir do princípio que todos os produtos microbiológicos são irritantes para os olhos. Então, isso já vai com essa frase e não precisa mais apresentar esse estudo. Com relação aos estudos ecotoxicológicos, não teve muita alteração. A primeira versão da consulta, ela trazia a transformação do carbono em nitrogênio. E a gente, como laboratório, com as entidades, a gente reforçou que são estudos que não se aplicam a produtos biológicos, inclusive a própria OECD desses estudos é uma OECD para químicos. E na própria OECD tem toda uma descrição explicando por que não é aplicada para produtos biológicos, então, é uma coisa bem fundamentada. Nessa devolutiva dos órgãos, eles aceitaram a exclusão da transformação do carbono em nitrogênio. Então, é a princípio, a forma mais atualizada que a gente tem. Esses estudos não estão dentro mesmo. O teste de minhoca, que antes era condicionalmente requerido, ele passa a ser obrigatório. Então, a gente tem uma experiência que, assim, muitas empresas já contratavam as minhocas. Porque, ah, preferia já, né, um teste simples com os outros, quer dizer, já faz tudo junto. Então, muita empresa já vinha fazendo esse teste. Mas agora ele vai ser realmente obrigatório. Temos os testes com abelha oral e contato, que já vinha sido feito também. E acrescenta-se aqui o estudo de larvas, caso, ele é consumente querido, caso os estudos de abelha apresentem efeitos tóxicos. Continuando os estudos ecotoxicológicos, a gente tem os estudos com aves, continua obrigatório, dafnia, peixe, continua obrigatório, e alga. A alga, nós até entramos, né, para solicitar a retirada dele, né, porque ele pode trazer aí uma leitura não aplicada, porque eu já estou tratando com grudos do biológico, ainda vou ter alga no meio, então não seria muito, muito preciso. Mas eles mantiveram, a palavra final foi de manter, e ele é consumente querido mesmo apenas para essas condições, né, quando for uso direto em um estuário, ou com expectativa de altas concentrações. Uma coisa importante da gente colocar aqui, esses estudos de ecotoxicidade, eles seguem normativas muito específicas de produto biológico, tem uma série da EPA, se eu não me engano, é 885, e ele traz todos os detalhes para os estudos ecotoxicológicos com produtos biológicos, não é a norma da OSD para químico, existe uma diferença muito grande entre os testes, todos esses para químico e para biológico, principalmente os ecotoxicológicos. A gente já teve a requisição de estudo para a Europa, que foi solicitado em proposta para seguir a OSD, ok, não tem problema, a gente pode seguir, mas existe uma norma específica para a EPA para o produto biológico, inclusive para a submissão nos Estados Unidos só pode ser essa, e aqui no Brasil a gente só tem atendido essa também. Com a parte de micro-organismos biológicos, são essas as diferenças em relação aos estudos que são requeridos. Aqui a gente vai entrar num outro assunto, que são os micro-organismos inativados, que é essa novidade que a legislação traz, essa consulta traz. Então, o que são esses micro-organismos inativados? Nada mais do que os micro-organismos vivos, que passaram por uma condição de inativação, que de uma forma simples falando, é aumentar a temperatura num certo período de tempo, por exemplo, 121 graus por X minutos, aí eu inativo, né? Esse mecanismo não consegue mais crescer, e o que eu tenho é um produto da sua inativação. E os marcadores, né? Que são a... Como eu relaciono o marcador com o micro-organismo inativado, cada um tem o seu respectivo. Com relação aos testes fisico-químicos requeridos, são iguais aos estudos microbiológicos vivos. Não tem comparação, né? Porque é a primeira vez que a gente tem essa figura do micro-organismo inativado em legislação, então não tem com o que comparar. Mas, da mesma forma que os biológicos, também estava sendo solicitado, na primeira versão da consulta, a solubilidade e a pressão de vapor. Então, na devolutiva, eles aceitaram a retirada desses testes e a adição do teste de miscibilidade. Porque é muito importante conhecer aí o comportamento da formulação em água. Uma coisa diferente é que a análise de teor, ela é utilizada, ela é feita com os marcadores. Então, não é mais do produto vivo. É uma análise muito mais química. A maioria é por cromatografia, mas pode ter outras técnicas também. Foi uma coisa que colocaram na consulta para não ficar só cromatografia. Mas é bem diferente de uma análise de um organismo vivo. Da mesma forma, também vem aqui a análise dos controles de contaminantes, que é igualzinha de produto biológico, salmonela coliforme termo-atolerante a filococos, e da mesma forma, o bacilo cereus, também para amostras de baculovírus, por causa da questão desse contaminante que vem da larva. Com relação aos estudos toxicológicos, para produto formulado também, eles são muito parecidos com a legislação de químicos. Justamente por causa disso, a partir do momento que teve a inativação do micro-organismo, ele não é mais um organismo vivo. Então, a tratativa dele fica muito mais semelhante com um químico. A toxidade oral, ela é requerida. A toxidade cutânea, condicionalmente requerida. Se a ADL oral for menor que 2.000, precisa fazer a toxidade cutânea, se não, não. A corrosão e irritação cutânea precisa. A sensibilização. O estudo de EIMS. E o estudo de micronúcleo in vitro. Aí os condicionalmente requeridos. Se o estudo de EIMS é positivo ou equívoco, precisa apresentar o estudo de mutação gênica in vitro, em células de mamíferos. E se o estudo de micronúcleo in vitro apresentar estado positivo ou equívoco, tem que fazer o estudo de dano cromossômico em vivo. Então, isso realmente é muito parecido com o dossiê de químicos. Com relação aos estudos epotoxicológicos para os micro-organismos inativados, então, aqui a gente tem a transformação do carbono e hidrogênio, que nesse caso não vejo problemas, por se tratar de um produto já inativado. O teste com minhocas, abelha oral e contato, e abelha em larvas também condicionalmente requerido, quando for observado efeito tóxico nos estudos de abelhas. Continuando os estudos epotoxicológicos, temos o teste com aves, da afnia peixe e a alga também é condicionalmente requerida. Bem, aqui a gente termina a parte de consulta, com relação aos estudos que são necessários. Lembrando que eu já trouxe aqui a atualização, de acordo com as solicitações que foram feitas pelas entidades, e a devolutiva dos três órgãos. Então, já estamos numa fase mais final de aprovação. Agora, falar um pouquinho especificamente do produto biológico, né? Para começar a falar do teor de ativo. Aqui a gente tem na primeira coluna as bactérias, na do meio fungo e na última os vírus. Então, para cada técnica, para cada tipo de amostra, eu tenho uma forma de analisar esse teor. Qual é a peculiaridade desse teor de produto microbiológico? Eu não tenho definido em legislação os limites permitidos, igual eu tenho para químico. Isso é algo que já foi melhorando, mas não está definido ainda. Por que eu falo que já foi melhorando? Até cinco anos atrás, se eu tenho uma concentração declarada de 10 a 9, por exemplo, o meu teor do laboratório tinha que estar 10 a 9. Não importa se fosse de 1 a 9, 10 a 9. Era considerado o que estava dentro, e isso funcionou muito bem. De uns quatro, cinco anos para cá, é claro, tudo, como tudo vai melhorando, vai ficando mais crítico, a gente começou a perceber que as empresas, elas começaram a colocar, eu não sei bem como é que foi essa evolução, mas tem essa questão da coalicante, na coalicante tem que ter esse mínimo e máximo. Então, a gente começou a trabalhar efetivamente com mínimos e máximos, mas nada padrão para todas as amostras, que nem a gente tem para químico. Então, como que acontece? A empresa manda a amostra para a gente, com o teor declarado, a gente faz o teste do teor, e manda um e-mail avisando, olha, deu tanto. E aí o cliente vai falar para a gente, não, está ok, eu falo, não, está fora. Está ok, continua o resto dos estudos, está fora, manda nova amostra. E acontece bastante de mandar nova amostra. Realmente é um processo de produção delicado, não é fácil, e muitas vezes tem que mandar nova amostra. A gente repete, a maioria dos casos a gente faz mais de uma repetição, mas é muito raro repetir e realmente ter algum, a não ser que tenha um coisa de método que mude muito, que nem eu comentei, a gente está trabalhando com muitos métodos diferentes, a base deles é a mesma, mas sempre tem um detalhe diferente que é o cliente que conhece a amostra. Então, no caso de produto biológico, a gente tem uma parceria muito grande, é muito forte esse contato para fazer principalmente essa primeira análise de teor. Então, a gente vai acompanhar o cliente, o laboratório dele, o cliente vem acompanhar a gente, então a gente tem esse desenvolvimento muito forte, porque essa primeira análise realmente ela pode parar todo o processo. Voltando aqui então, para bactérias, a gente tem o método de determinação de ativo, o método de inoculação em placas, que eu vou terminar de formadoras de colônia, para fungos, também posso usar o método de inoculação em placas, ou eu posso fazer análise de conídeos, ou as duas coisas. Então, para conídeos, eu preciso fazer duas análises, que é a contagem dos conídeos totais, e isso eu faço em câmera de Neubauer, eu não tenho crescimento biológico aqui, é uma análise física, quer dizer, eu olho os conídeos na câmera de Neubauer, eu vou falar disso daqui a pouquinho. E eu preciso também avaliar a viabilidade dos conídeos, o quanto esses conídeos estão viáveis, o quanto eles realmente vão germinar e formar colônias, e então eu preciso fazer essa análise em conjunto. Ah, quando que eu faço uma ou outra? Depende muito, depende de como a concentração é informada para o laboratório, como está no RET, o mapa às vezes exige uma determinada concentração em uma determinada unidade, ou nas duas unidades, então isso depende um pouquinho de como chega, mas a gente pode fazer uma ou outra ou as duas. E o vírus, que ele é feito na câmera de Neubauer, e a contagem que a gente tem são corpos de oclusão. É uma análise delicada, não é que todo mundo sabe fazer, até quando a gente conversa com clientes de fora do Brasil, eles até comentam uma análise que quer um treinamento específico, então é uma delicada, porque pode haver confusão entre corpos de oclusão e alguns artefatos, então precisa de um olho bastante especializado para fazer essa leitura. Entrando um pouquinho aqui em cada técnica, não vou detalhar, porque não é uma coisa que, enfim, que é o objetivo aqui do webinar, mas qualquer dúvida, eu vou atrás, é uma dúvida mais específica, mais técnica, eu vou atrás com certeza. Bem, câmera de Neubauer. A câmera de Neubauer, então a gente viu que ela é feita tanto para analisar os conídeos totais, no caso de fungos, e para a contagem de vírus, que são os corpos de oclusão. Então, aqui a gente tem a figura de uma câmera de Neubauer, e aqui do lado direito, ela aumentada, aumentada, os campos dela, esses quadrados todos que tem para fazer realmente a contagem. Como que faz isso? A gente prepara uma diluição da amostra específica, transfere determinado volume dessa diluição para a câmera de Neubauer, colocando essa suspensão, essas ranhuras que tem na câmera, a lamina lá por cima, de forma que tome todo o espaço, mesmo, mas sem excesso. e a leitura é realizada em microscópio óptico com aumento de 400 ou 1.000 vezes. Então, é assim que a gente faz essas leituras. O outro método que eu comentei são os conídeos, a determinação de conídeos viáveis que se aplica para fungos. Então, aqui, diferente da câmera de Neubauer, para os conídeos viáveis, a gente tem um crescimento biológico, então, a gente usa uma placa de Petri com meio PDA, divide ela no meio. De acordo com a diluição que eu tenho, eu coloco cinco gotas separadas, em cubo, essa placa, 25 graus, de 16 a 24 horas, e faço leitura também no microscópio óptico. Aqui, do lado direito, a gente tem uma figura, uma foto dos conídeos. Eu acho bem didática essa foto, na verdade. Então, a gente tem os conídeos não viáveis e os viáveis. Então, os conídeos viáveis é quando ele está germinando, a gente observa esse crescimento do tubo germinativo, que é esse chamado de fiozinho que cresce do conídeo. Então, isso quer dizer que ele está germinando, ele vai formar uma colônia, então, ele está viável. E os não viáveis não têm essa formação do tubo germinativo. Isso tudo é avaliado no microscópio óptico. E a última forma de leitura é a contagem de colônias, que pode ser usada tanto para bactérias quanto para fungos. Então, a gente separa todas as diluições, lembrando que essas diluições e a leitura na placa, elas têm que seguir regras. Então, não é qualquer crescimento que eu posso considerar para fazer a contagem. de acordo com a diluição, tem que ter tantas colônias, então, uma média, então, tem todo um critério de validação, porque é uma técnica simples, mas eu preciso ter um critério de validação para considerar essa colônia. Às vezes, cresceu de uma forma muito grande ou muito pequena, e aí eu não posso considerar qualquer placa para fazer a contagem final. Então, de acordo com a concentração que o patrocinador declara, a gente faz a diluição e no pulo essa diluição é na placa de Petri, então, vai ser ou meio agar ou agar nutriente por 24 a 48 horas e 30 graus no caso de bactérias. Para fungos, a gente usa o meio PDA e fica em crescimento de 5 a 7 dias, né? O fungo sempre demora para crescer mais do que a bactéria, quando eu estou falando de unidade formadora de colônia. Bem, então, aqui a gente falou um pouquinho do teor, né? De cada amostra, de cada tipo de organismo, como que é feito o teor. Falar um pouquinho agora dos testes de toxicidade que são aplicados para produto microbiológico. Então, a gente vai falar da toxicidade térmica, da irritação ocular, que hoje ainda é feita, ainda é necessária. A gente tem o método in vitro e em vivo. O estudo de irritação cotânea, sensibilização e as patogenicidades, oral, comunal, intravenosa, intraperitonial. Lembrando que hoje a patogenicidade intravenosa e intraperitonial ainda são obrigatórias. Quando a gente tiver nova legislação, elas deixam de ser obrigatórias. Como eu comentei no comecinho, eu vou dar uma pincelada nesses estudos, mais para dar uma contextualizada, porque isso rende um outro webinar, mais um detalhe, tudo que é um assunto bastante interessante. Começando aqui da toxicidade aguda dermal, toxicidade cotânea. A norma dela foi revisada três anos atrás, foi uma alteração bastante importante com relação a bem-estar animal, redução do número. Então, o objetivo da toxicidade aguda dermal é conhecer as informações da letalidade de uma amostra através da dose cutânea letal após aplicação única. Então, a aplicação é sobre, é aplicada em cerca de 10% da superfície corpórea, fica exposto por 24 horas e em observação por 14 dias. E aí a gente tem uma condição que, pelo menos, para os biológicos não vai ter mais, porque a toxicidade oral não vai ser requerido, mas para os químicos tem. Quando o teste de toxicidade oral foi maior que 2 mil, a toxicidade cutânea não precisa fazer. Com relação à sensibilização, método de LLNA, esse método, ele passou a ser obrigatório o uso dele desde setembro do ano passado. Até então, a gente utilizava o método de cobaias. O método LLNA, ele é muito mais quantitativo e ele é muito mais preciso. Então, realmente, começaram a surgir mais amostras sensibilizantes e é difícil você comparar com uma referência, por exemplo, porque antigamente utilizava-se só cobaias, que é um método menos, ele é mais qualitativo, não tanto quantitativo. Então, é um método muito mais preciso. Então, esse método é para avaliar os efeitos sensibilizantes de uma amostra com base na indução de proliferação dos linfócitos no linfonodo. Então, a gente faz a aplicação da amostra no dorso da orelha e também faz uma aplicação de BRDU, que é um marcador. Então, esse BRDU, ele é incorporado pelas células do linfonodo. Depois eu faço a coleta dessas células, faço análise por ELISA e com isso eu vou ter um índice de estimulação. Então, quanto maior esse índice, mais positivo, ou seja, mais reação do marcador com o linfonodo. Então, eu vou ter um controle positivo, quanto maior o índice e quanto maior o índice da amostra, mais sensibilizante ela é. É um teste que requer controle negativo, positivo e como a gente tem um método de ELISA, então a gente tem valores muito precisos, diferente da cobaias, que era uma coisa muito visual. Por mais padrão que fosse análise e tinha que ser, aqui eu tô falando de um método realmente quantitativo. Com relação à irritação ocular, a gente tem o teste em vitro, que é o BCOB, que é o primeiro a ser realizado. Então, ele usa córnea bovina e avalia a capacidade da amostra de causar os danos nessa córnea bovina. então, a opacidade da córnea ela é medida quantitivamente também através da luz que passa pela córnea. Então, assim, essa opacidade e a permeabilidade é a quantidade de corante de fluorescina que passa pela córnea. a gente tem duas medidas que são realizadas. Esse estudo de BCOB ele me dá três possíveis resultados. Um resultado que ele é corrosivo, eu não preciso ir pra animais. Um resultado que ele é inconclusivo e eu preciso ir pra animais pra finalizar a classificação. E um teste que é não classificado, que eu não preciso ir pra animais porque ele também já é conclusivo. No caso de ir pra o teste com animais, eu tenho a irritação ocular. Também foi revisado agora em 2020. e a gente faz uma avaliação ocular macroscópica, utiliza a fluorescina, faz a aplicação de 0,1 ml do produto e depois faz essas avaliações ao longo de todos esses períodos. A partir do momento que eu tenho reversão total dos sinais que eu não preciso continuar o teste. E eu tenho irritação cutânea. Por que que eu não tenho irritação cutânea em vitro? Então, a gente fez um estudo logo que a gente implementou a irritação cutânea em vitro e o que acontece? O teste da ação cutânea em vitro ele não pode sofrer nenhum tipo de contaminação do sistema teste, no caso a pele. Então, tem vários procedimentos durante o teste em vitro para evitar contaminação justamente contra agentes microbiológicos. Por isso, a gente usa diversos antibióticos, antimicóticos para não ter contaminação. Então, é inviável eu usar uma amostra que o ativo é um produto microbiológico quando faz parte do procedimento do teste eu aplicar o antibiótico no teste. Então, isso me dá resultados não precisos. Por isso que para produtos biológicos o teste de irritação cutânea em vitro não é aplicado. Então, a gente vai direto para o em vivo que tem a depilação 24 horas antes da aplicação. A gente aplica uma área de 6 cm quadrado que fica exposto por 4 horas e faz avaliação em todos esses períodos. Se tiver reversão antes de alguma irritação o teste também para antes. Entrando aqui nas patogenicidades agora. Então, as patogenicidades são específicas de produtos microbiológicos. No Brasil é exigido mesmo com a nova consulta é exigido produtos formulados. Nos Estados Unidos, por exemplo, é um teste que é exigido apenas para produto técnico. Ele é o estudo do ativo no animal. Então, nos Estados Unidos tem a figura do técnico e esses testes são feitos só para o técnico. Bem, como que é esse teste? O objetivo dele é ter informações sobre a toxicidade, a infectividade, a patogenicidade do AMC, que é o agente microbiológico de controle, através de uma dose única e elevada. Então, vou dar um resumo aqui montar essa tabela resumida para a gente poder comparar esses testes. Então, vamos lá. Patogenicidade de oral, qual é o mínimo que eu tenho que administrar? Porque eu comentei lá no começo, a norma pede no mínimo 10 à oitava UFC por ML que eu administre no animal. Então, eu preciso garantir essa administração e aí que a consulta pública traz essa possibilidade de testar o ativo puro, o AMC puro, porque muitas vezes meu produto formulado não permite que eu chegue nessa concentração. Hoje, a gente justifica, mas eu achei muito significativa essa alteração. A pulmonar também exige no mínimo 10 à oitava e já a intravenosa e a intraperitoneal exige no mínimo 10 à sétima. Como que é a administração desses estudos? A oral é via gavagem, a pulmonar é via orotraqueal, não é uma via fácil, tem que ser anestesiar dos animais para conseguir atingir exatamente a via certa, então realmente é uma via bastante complexa. A intravenosa é intravenosa mesmo e a intraperitoneal é aqui pelo peritônio. Para quais micro-organismos esses estudos são aplicados? Então, a oral e a pulmonar são aplicados para os 3 tipos principais, bactéria, fumo e vírus. A intravenosa é uma via é de calibre muito menor, então ela é aplicável para micro-organismos menores, que são o vírus e a bactéria. E a intraperitoneal, aí sim eu posso administrar o fumo. Quanto tempo duram esses testes? Eles duram 21 dias, todos eles. Como que é a variação dessa recuperação? Então, eu faço a administração de uma dose única e alta, eu vou observando os animais ao longo desses períodos, por exemplo, na oral, 24 horas, 3, 7, 14 e 21 dias. Ao termo de cada período, eu faço, eu faço necrótese, os animais, coleto todos os órgãos e vou avaliar a quantidade de AMC, a quantidade de ativo que tem nesses órgãos. Por quê? Eu quero saber, no fim, quanto tempo, como foi a taxa de liberação do AMC pelo animal. quanto esse metabolismo conseguiu liberar totalmente o AMC do animal. E é isso que a gente espera, é o estudo de infectividade. Eu espero que ao final de 21 dias eu não veja mais ingrediente ativo nos órgãos que esteja limpo, que é o clearance. Então, no estudo de pulmonar, eu faço a avaliação depois de uma hora e também em 3, 7, 14 e 21 dias. Intravenosa também em uma hora, 3, 7, 14 e 21 dias. Intrapertonial não tem. Intrapertonial é o único que não tem essa etapa intermediária. É só, entre aspas, a observação clínica dos animais. Análise dos órgãos. Então, como eu comentei, ao fim de cada período, a gente faz análise dos órgãos, né? Então, nas primeiras 24 horas da oral, essas são só as fezes. Nos outros períodos, são diversos órgãos, como sangue, rim, pulmão, fígado, fezes e tal. Na pulmonar, depois de uma hora, eu faço a avaliação do pulmão. Nos demais dias, faço a avaliação do sangue, do controle do cérebro e também dos órgãos, cérebro, rim, pulmão, linfomodo. E na intravenosa, depois de uma hora, faço a avaliação do sangue e nos demais dias, sangue, os mesmos órgãos e controle do cérebro. Controles. Todos esses estudos, eles demandam controles, né? Como que funciona? Nós temos o controle estante e testemunho. O controle estante é aquele que são animais que não recebem tratamento, eles não recebem o item de teste e eles ficam alojados na mesma estante que os que receberam item de teste. Para avaliar contaminação cruzada, eles ficam na mesma estante, na mesma sala. O grupo testemunha são animais que não receberam nenhum tratamento, né? um controle, só que eles ficam alojados em outra sala, também para avaliar a contaminação cruzada, o ambiente, então realmente é um teste que requer bastante avaliação. Então, o oral e o comunar tem esses dois tipos de controle e o intravenosa intraperitoneal adiciona-se mais um controle, que é o inativado. O que é o inativado? Que é o que a gente já comentou. É o produto microbiológico, a gente passa ele para um processo de inativação, aumentando a temperatura por um certo período de tempo, e aí eu exponho os animais a esse controle inativado. O que eu quero observar aqui? Eu quero observar que se, após a inativação do produto, do micro-organismo, se ele não tem mais nenhum efeito, né? Dos seus produtos de liberação, né? Então, quando um produto inativado, ele libera produtos de liberação. Então, será que isso vai causar uma toxidade nos animais? Então, é esse o objetivo dessa avaliação. Bem, só voltando um pouco aqui na parte dos testes de toxicologia em geral, é importante comentar que a gente tem uma acreditação internacional do EILAC, então, acho que é desde 2016 que a gente tem essa acreditação, que a gente recebeu uma pessoa dos Estados Unidos que veio fazer a avaliação da nossa unidade em termos de estrutura, bem-estar animal, treinamento, conhecimento, cuidado com os animais, então, é um credenciamento bastante importante, ele foi renovado agora, acho que faz um, dois anos que ele foi renovado, e isso atesta toda uma estrutura extremamente adequada, treinamento e cuidado de todas as pessoas com relação ao bem-estar animal. Bem, voltando aqui para as patogenicidades, bem, durante esse teste de patogenicidades, a gente tem todo o acompanhamento clínico dos animais, no final do teste, nem um comentário, a gente faz a necrópsia, coleta o material biológico, que é nesse canto direito aqui, esses tubos, eles têm os órgãos dentro, eu faço a coleta, esses órgãos vão para o laboratório de microbiologia, no laboratório de microbiologia a gente faz a avaliação do ingrediente ativo dentro de cada órgão, e aí eu vou estimar, então, em três, sete dias, 14 e 21, como que está o organismo dos órgãos ao longo desses dias? Então, o que eu espero? Que depois de 14 e 21 dias não tenha mais crescimento, ou seja, eu obtive o clearance. Pode ser que cresça em 21? Pode, já teve caso, você tem uma curva, você tem uma diminuição, em 21 dias tem pouco, então, às vezes, pode ser necessário fazer mais um grupo de 28 dias, isso já aconteceu, foi bem comum, na verdade, mas faz parte também, pode ser que aconteça. E o que é avaliado nesse teste, então, são os endipotes de toxicidade, a patogenicidade, que é essa avaliação clínica dos animais, com relação a receber esse item de teste, e a infectividade, que é o quanto esse ingrediente ativo está infectando o animal, o quanto ele consegue liberar esse micro-organismo. E acho que, bem, acho que é isso que eu queria comentar, contar para vocês, aqui também o e-mail, sugirem dúvidas, a maioria das pessoas também tem meu WhatsApp, eu estou super à disposição para discutir, conversar, e espero que vocês tenham aproveitado. é isso, obrigada. Oi, Lilian, obrigado, muito obrigado, é um prazer ouvi-la e reconhecemos aí seu amplo conhecimento e experiência, conseguiu transmitir para a gente um conhecimento de maneira bem agradável, sem perder o rigor científico necessário. Recebemos aqui algumas perguntas, veremos a possibilidade de responder a todas, na sua maior parte, e aquelas que a gente não conseguiu responder hoje devido à restrição do tempo, a nossa equipe irá comunicar com vocês por outros canais, por e-mail, por telefonema, mas todo mundo vai ter a sua resposta. Bom, vamos começar com a primeira pergunta, foi da Natasha, biofertilizantes se encaixam na categoria de inativos? Por exemplo, hidrolisados, proteicos de bactérias? Natasha, eu não tenho certeza, beleza, tá? Tudo bem? Eu vou dar uma informada, mas eu acredito que não, eu acho que a gente tem uma outra legislação para biofertilizantes, porque, até onde eu sei, a gente tem um cadastro específico no mapa para trabalhar com esse tipo de amostra, então eu não sei se eles entram aqui como inativado, talvez o princípio seja, mas eu vou precisar me informar um pouquinho mais e eu te retorno. Deixa seu e-mail aqui no chat, ou me manda o e-mail que a gente conversa mais. Outra pergunta, poderia, por favor, explicar em qual caso devemos fazer o teste com o AMC ou com o formulado, no caso, os patogenicidades? Nos casos dos patogenicidades, a gente tem a questão do mínimo que a norma exige que seja administrado. Então, se o produto formulado para o laboratório receber tiver uma concentração de ativo declarada que eu consiga administrar nos animais o volume máximo que eu posso administrar de acordo com o que a norma exige, por exemplo, 10 oitava na Universidade Oral, eu vou poder usar o meu produto formulado sem problemas. Agora, se o produto formulado tiver uma concentração declarada de 10 a 6, 10 a 7, se ele for sólido, aí eu não vou conseguir atingir o mínimo de 10 oitava. Então, eu vou ter que usar o AMC. Então, a empresa vai ter que disponibilizar, nesse caso, o produto mais puro, que é o AMC, para garantir que o laboratório consiga administrar o mínimo exigido pela norma. Lília, mais uma pergunta. No caso de patogenicidade com vírus, a forma de determinação, qual seria? Com relação ao vírus, até como eu comentei no começo, no gráfico, teve o registro emergencial, de muitos vírus, muitos vírus. E não nesse momento, era necessário fazer o pacote completo para baculovírus. então, as patogenicidades, a determinação do ativo nos órgãos era feita por PCR, tá? Eu não tenho como fazer corpos de oclusão em vírus, nos órgãos, porque é muito artefato, né? Você imagina um órgão que está vindo, não dá para fazer por corpos de oclusão por câmera de Nibaldi. Então, a determinação, ela foi, ela era feita por PCR, tá? Uma técnica bastante também aí de ponta, e a gente fez bastante. Depois de uns anos, não foi, não é mais obrigatório apresentar patogenicidade para baculovírus, na verdade, vários testes não precisam mais que o sobrossomo ou dois, então, não se faz mais necessário, mas quando tinha que fazer era por PCR. Ilia, a última pergunta, tá? Devido ao nosso tempo aí. Sobre a análise de teor, no caso que tem mais de uma forma de determinação, qual deve ser utilizada? Então, vai depender muito de como a concentração chega para o laboratório, né? A gente segue muito a risca o que está declarado nas informações da amostra ou o que está no RET, né? Na verdade, o RET é mais mandatório, então as informações têm que estar sincronizadas. Então, de acordo com como isso chega, a gente vai fazer a análise. Eu tive muito caso do órgão exigir uma determinada unidade, seja para o registro de agricultura inorgânica, enfim, eu tive uns casos que o órgão falou, não, eu quero que você me entregue desse jeito. Então, a gente fazia a análise especificamente. Então, é uma demanda que veio para o laboratório já determinando qual unidade ou as duas, né? No caso, que é o FUNC, tem as duas formas, com o NID ou UFC, e aí a gente tem determinação nas duas unidades, não tem problema nenhum. Ok. O pessoal está perguntando aqui se a gente vai disponibilizar a apresentação. A apresentação vai ser disponibilizada no canal da LS no YouTube, tá? Então, vocês poderão assistir também a nossa apresentação por lá. Então, eu gostaria de agradecer a todos aí pela participação. Convidamos vocês para os próximos webinars que serão realizados todas as terças-feiras. É importante lembrá-los também que nas quartas-feiras temos o webinar da LS na América do Norte. É um webinar em inglês. Vocês podem acessá-los visitando a nossa página no LinkedIn da LS LifeSize. Bom, conforme eu informei no início, as perguntas que a gente não conseguiu responder agora, elas vão ser respondidas por outros canais. A gente está recebendo aqui os e-mails, então a gente vai estar respondendo vocês aí por e-mail. Bom, obrigado a todos, mas novamente, muito obrigado, Lilia, foi um prazer. tenham todos aí uma excelente semana e nos encontramos em breve. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, Tchau,